E aí, manas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, tô gravando aqui na Barão de Ladário, ali pra frente é o Megapolo, e depois eu vou seguir nesse sentido aqui, que vai dar lá na Banca da Neide e na Igreja Santo Antônio do Pari, tá bom? Mas eu vi essa banca aqui e achei lindo esses modelos, ó, e quis gravar pra vocês. Deixa eu só ver qual é o tecido aqui. Coliamida, gente, esse tem um toque tão gostoso, e é um tecido leve, tá bom? As manas que moram em cidade quente, a gente pode comprar sem medo. O conjunto tá quanto? Ó, 55. O cropped, ele tem bojo? Tem. Ó, gente, o cropped com bojo. E a calça, ela acompanha a faixinha pra fazer marcação na cintura, tá bom? Ó, e é pantalona, não é jog. Ela vai ter tamanho? P, M e G. O G tá vestindo que número? Leste por 41 até um 44. Olha, a gente vai até o 44, tá? Porque ele estica bem, ó. Mostra aqui por cima, há algumas opções de cores que o fornecedor tem. Esse aqui é o quê? É o mesmo, só que liso, né? É. Mas é o conjunto também? Esse é vestido. Ah, tá. Gente, olha que bonito essas cores aqui, ó. Olha aquela ali também, a estampa como tá bonita. Aí é esse modelo aqui, né? Aí esse tá quanto? Gente, 3%. Ele tem bojo? Ó, a gente tem bojo também, a alcinha mais larga, tá? Ai, eu amei! Esse tecido tem um toque muito macio, tá? Ó, a gente tá um vestidinho, 3 por 100. E o conjuntinho vai sair por 55, tá bom? Ó, contato. Opa, deixa eu ver se consigo focar. Aí, amigo, tu faz e envia a partir de quantas peças? Olha, gente, ônibus e correio, 300 reais já envia pra vocês. Ah, deixa eu mostrar aqui. Agora não deslutou. Foi embora de novo. Ó, lá no Insta tem todos... Ai, que lindo! Tem todos esses modelos de lá, tá? Ó, tem vídeo também. Ai, tá muito lindo esse conjunto. Ó, e essa aqui é o modelo Plus, tá? Pra vocês verem o tamanho que vai vestir o conjunto. Eu já vi ela fotografando pra muitas lojas Plus aqui do Brás. Acho que ele vai vestir até um 46, talvez, viu? O tamanho G. Ó, e todas as fotos vocês já conseguem acompanhar no Insta, tá? Ó, mais uma vez aqui o contato do fornecedor pra vocês. Ó, e mais uma vez, toda rua, tô aqui na Barão, vocês encontram os meninos vendendo carrinho, lona, bolsa de jeans também, tá? Vocês sempre me perguntam onde que eu vou encontrar. Não se preocupa. Em toda rua vai passar alguém vendendo. Aproveita e comenta pra mim qual horário você tá assistindo esse vídeo. Se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite, tá? Comenta aí agora. Olha, esse modelinho aqui, ele vai vestir até o 48, tá? Aqui tá com a manguinha levantada, você pode usar também compridinha. Olha só que lindo. É o conjunto, tá? A camisa e o cropped e a camisa tem botãozinho funcional normal, tá? Ó, e ela fica mais ou menos na metade da coxa. Olha essa outra cor aqui também, que linda. Ó, combinada aqui com esse rosa. Gente, tamanho Plus, tá? Olha só que linda. Ai, eu amei essa combinação aqui. O shortinho tá quanto, amiga? Tá 10. Ó, gente, shortinho 10 reais. Vai ter tamanho dele? Até um 40, né? E aqui também no verde lima. Olha só que perfeito. Ó, e aqui as cores. Gente, olha esse roxo como tá lindo. Ó, tem branco, tem laranja, tem pink, tem ali azulzinho. Tem preto também, tá? Ó, contato do fornecedor pra vocês. E vamos já achadinho aqui na Barão de Ladário. Olha esses shortinhos que lindos. É no bengalinho, tá, gente? E é aquele modelinho clochar que acompanha já o cintinho. E olha esse preço, que tudo. E o melhor, tá? Fornecedor tem tamanho... É PMG, né, amigo? PMG e GG. O GG tá vestindo que número? Um 46? Olha, gente, um 46, tá? Lembrando que o bengalinho, pra quem não sabe, é aquele tecido que estica, tá? Ó, e aqui nas costas é liso, tá? Aqui as cores, ó, que o fornecedor vai ter hoje. Pretinho básico que não pode faltar. Esse aqui. E o infantil, amigo, tá quanto? Esse shortinho tá 2 por 15. 2 por 15, o shortinho. E a calça? Tá 10 também. 10 reais, tá, gente? Ó, também modelinho clochar, tá bom? Ó, contato aqui pra vocês. Aí, amigo, tu envia no ônibus a partir de quantas peças? 50? Ó, gente, 50 peças ele envia pra vocês, tá? Lembrando que eu tô aqui na Rua da Neide, ó. Mas ali na frente é a banca dela, tá bom? Então acho que fica interessante vocês contratarem a assessoria pra comprar aqui na banca. Gente, olha esse modelinho aqui, Plus, ó. Os dois, na verdade, achei bem lindo. 28 reais, tá? É na Viscolaicra. Esse daqui não tem bojo, mas o outro tem. Ai, peraí que eu vou me afastar pra mostrar pra vocês. Ó, é um modelinho Pantacool. Eu acho que ele vai vestir até um 46, assim, pra ficar mais soltinho, tá? Se a cliente não se incomode que fique mais colado, eu acho que ele vai até um 48. Ó, e esse outro modelo também, 28 reais. Eu achei lindo. Esse daqui, ele tem bojo. Também é na Viscolaicra, tá, ó. Aí tem faixinha pra fazer a marcação da cintura. Eu acho que eu amei esse daqui, ó. Também modelo Pantacool, tá? O fornecedor faz envio nos ônibus a partir de 20 peças, ó. E já tira, preenche aqui do contato. Ó, calça flanelada. Gente, vai ser do tamanho P até o GG, tá? É aquela calça que ela tem, eu não sei falar, é um forrinho por dentro. Ela é bem fofinha, sabe? Então vai ficar mais quentinho. Ó, aqui pra vocês terem ideia, a largura do cos, tá? É bem largo, então vai vestir super bem, comprime bem aqui o abdômen. Ó, e as cores que ela vai ter hoje. Preto, azul, tem cinza e tem esse marsala também. Aí, peraí, deixa eu terminar o atendimento. Eu falo o preço da calça pra vocês, tá? Mas as blusinhas, ó, estão custando 20 reais. Tem modelo no crepinho. Esse modelo aqui vai ter tanto estampa quanto cor lisa. Tem esse modelo aqui no viscolhinho. É duplo, tá, gente? Gostei muito. Aí vai ser do tamanho até o GG, tá? Aí ali tem as opções, ó, de estampas. Também 20 reais, é do viscolhinho, tá? E tem essa daqui que é do tecido pipoca. Essa tá custando 23 reais, ó. Golinha. Tem aqui, uso botõezinhos também. Amiga, eu esqueci a calça, quanto que tá? 18 reais. Olha, gente, 18 reais no atacado. O número GG vai estar vestindo qual o tamanho? 42 ou 44. Olha, gente, 44, tá? Aí aqui, ó, esse aqui que eu me apaixonei, que é o blazer. O blazer tá custando quanto, amiga? No atacado, 45. Olha, gente, 45 reais. Olha que coisa mais linda. Ó, deixa eu baixar aqui. Dá pra usar assim. E 3 quartos também. Vai ter do P até o GG. O shortinho já esgotou. Essa blusinha aqui também já esgotou, que eu tinha gravado na outra vez, tá? Ó, agora... E o blazer vai ter que cores, amiga? Tem várias cores. Aqui, ó. Só mostrar por cima aqui. Olha, gente, animal print, mostarda, ó, verde militar, o rosê, o vermelho também. Olha só que bonito. Aí, esse daqui é qual, amiga? Qual tecido que eu esqueci? Esculpa crepe. Gente, aquele crepe, escuba, tá? Olha que bonito. E tem um caimento super bacana no corpo, tá bom? O shortinho já esgotou, mas vai fazer calça, né, amiga? Talvez. Ó, aqui aí já fica uma opção de combinação pra vocês. Mas eu amei aqui, ó, como ela montou o look, ó. Ficou super despojado, né? Ó, mais uma vez aqui o contato do Instagram pra vocês. Deixa eu pegar aqui, amiga. Ó. E aqui os números... Opa! Os números, ó, que vocês vão chamar pra fechar pedido lá no WhatsApp, tá bom? Amiga, e pra envio, são quantas peças? Ah, mínimo 10 peças, né? Aí tu envia ônibus e correio? Isso. Olha, gente, ônibus e correio, 10 pecinhas já vai mandar pra vocês, tá? Ó, aqui mais uma vez, opa, o contato do WhatsApp. Olha aqui pras manas do Cluiz. Ó, gente, olha que cores lindas. Aqui, deixa eu ver logo qual é o tecido. É nu, o escolhinho, tá? Olha só, forradinho. Quanto que tá o conjunto, amigo? 45, amor. É G1. Gente, 45, tá? É G1. Ele vai vestir até o quê? Um 46? 48. Olha, gente, até o 48, tá? E olha que cores... Olha, tem até um que é meio uma pegada tie-dye. Aí, olha só, deixa eu só ver aqui. Ó, o coisinho é larguinho do short, tá? Olha que bonito. E a blusinha tem lastex na parte de baixo. Ele tem bojo, amigo? Não tem não, né? Ó, não tem bojo, mas todos são forradinhos, tá bom? Amigo, tu envia no ônibus a partir de quantas peças? Ó, gente, 10 pecinhas. Ele já manda pra vocês, tá? Ó, tem aqui o contato do Instagram e o WhatsApp também. Ó, gente, aqui é a Banca da Neide, tá bom? Vocês podem marcar Barão de Ladário. Vou tentar dar um zoom ali na parede. 9, 5, 6, tá? Aquele sentido ali, vocês vão bater lá no Megapolo. E esse outro sentido aqui, vocês vão bater lá na Igreja de Santo Antônio do Paris, tá bom? Não tem erro, não. Ela tá atendendo. Deixa eu esperar ela terminar. Ó, gente, mostrar aqui as pecinhas de tricô. Eu acho que todo mundo aqui no canal já conhece a Neide, né? Mas quem não conhece, vai conhecer agora. Ó, são peças... Ela tem tanto o tricôzinho quanto o tricô modal. E aqui as peças começam em 10 reais. Eu acho que essa primeira aqui é 10 e esse topzinho aqui também é 10 reais. Ó, e tem vários modelos. Tem cropped, tem blusinha normal, tá? E ela já vai pegar ali as peças de inverno pra gente dar uma olhada. Olha o conjuntinho aqui. Tô achando tão linda essas saias. Ó, tem vários modelinhos aqui. Essa daqui fica linda no corpo. Ó, mas tem que usar com topzinho por baixo. E as que são campeãs de venda na minha loja, que são as garrafinhas. Ó, essa aqui com a golinha mais alta. Tem essa daqui, ó. Deixa eu mostrar a trama pra vocês. Essa daqui também faz sucesso, ó, com o babajinho. Deixa eu mostrar. Ai, não dá pra tirar. E tem também essa outra aqui, ó. E olha as cores que a Neide tem, gente. Só cor linda, tá? Ó, ali atrás tem o modal. Aquele laranjinha ali tá 15 reais. O branco tá quanto, Neide? O branco é modal, ele é 20. É 20, né? Ai, que lindo. E esse animal print aqui? Ah, é o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo. Ai, que legal. Ó, gente, só aqui no animal print, tá? Ó, tem aqueles modelinhos com lurex também. Aquele cropped lá tá quanto? Tá 12. Ah, que é esse daqui, né? É. E tem o M e tem o conjunto também que é com ele. Ai, gente, olha só. O conjunto tá saindo quanto? 30. Olha, gente, 30 reais as duas peças. E aí, se a pessoa quiser levar separado, dá também? Eu tenho ele separado. Ah, a gente tem só o cropped separado também, ó. E com duas cores, tá? Ela vai mostrar pra gente agora a coleção Jardim Inverno. Jardim Inverno, ó, que já eu tenho esse cropped. Ai, que lindo. Esse tá quanto, Neide? Esse 30. Ai, tá lindo demais. Esse vai vestir até aqui número 1, 40, 42? Veste o 42, porque ele tem bastante... Estica, né? Olha, gente, eu amei esse daí. Aí mostra os outros. Esse aqui é um casaco nevura. A peça, o nome dele. Eu tenho ele com marrom, preto com cinza. Ó, só pra vocês verem a trama. Olha que lindo. Esse tá quanto, Neide? 35, 3 por 100. Gente, 3 por 100. Olha que coisa mais perfeita. Pode fazer um casadinho com o da Barbie. Qual é o da Barbie? Esse. Esse aqui, coloridinho. É. Olha que lindo. E esse tá quanto? Também? Gente, olha que coisa linda. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês a trama, tá? Que é aquele tricô mais fechadinho, tá bom? E ainda tem bolsinho, ó. Olha que lindo. Olha que bonito. E tenho esse aqui também. Que ele é a manga colorida. Olha que coisa linda. Ah, olha com a manga diferente aqui, gente, ó. Esse aqui, eu tenho ele no casaco e no cropped. Ele, o cropped dele é tipo esse aqui. Ah, tipo esse coloridinho aqui. Ah, esse aqui, ó. É lindo demais. É que eu, amor, eu não tô com ele aqui. Mas eu tenho ele no cropped com essa manga. Ai, tá lindo demais. Aí, esse tá quanto? 35. Também. E esse aqui é o capuz. Que vende super bem. Ai, que legal. Ó, vou mostrar aqui de pertinho. Qualquer peça dessa, por enquanto, eu mantenho ele 35, 3 por 100. E aí, pode misturar, né? Esse, o da Barbie, o cropped. Entendeu? Pode pegar um de cada. Ai, gente, tá lindo, né? Pode pegar um Barbie, pode pegar um manga colorida, pode pegar o capuz, né? Aí, essas peças aqui de frio, né? A gente vai vestir até mais ou menos um 42, né? Vai de 42 a 44, essas de frio. Ai, muito bom. Porque esses casacos abertos, eles vestem... Sim. Né? Ai, tá lindo. Então, a nossa coleção de inverno, nós já estamos cheias de roupa de inverno. Quem precisar... Aí, lá no Instagram, já tem algumas coisinhas já? A Filipe já tá postando? Eu vou pedir hoje pra o Filipe tá postando tudo que eu já tenho. Mas as meninas que entrarem em contato no WhatsApp, tu já vai mostrando, né? Quem quiser comprar frio? Não, eu ponho... Tá tudo no status já. Ah, então, ótimo. Me passa aí teu cartão pra gente mostrar pras meninas, o cartão novo. Daí, Caldo, o cartão? Na loja tem muita blusa. Eu só tô mostrando aqui os casacos, mas na loja tem muitas blusas lindas, tá? Ó, gente, aqui o contato pra vocês, tá bom? Ó, tem o WhatsApp, tá? E aqui, cadê? Ah, aqui é o QR Code, ó, que vai pro... Opa, pro Instagram da Neide, tá bom? Então já tira a print. E lembrando que a Neide faz envio nos ônibus e correio, transportador, o que vocês precisarem a partir de 10 peças, tá? Ó, mais uma vez aqui o contato dela e já segue lá no Instagram. Ó, mano, a sornecedora tá sem contato hoje, mas aqui já é o Instagram pra vocês, tá bom? Ele fica um pouquinho depois da banca da Neide, tá? Ó, o Luiz é aquele fornecedor de pijamas. Eu vou deixar aí um borraginho na tela, tá? Porque é de personagens e aí dá problema se eu gravar aqui no YouTube, tá bom? Ó, aí tem modelinho com alça, tem o modelinho com manga e tem o modelinho com vestido, tá? Ele vai ter tamanho M, G e GG. O GG, eu vou até deixar uma fotinha minha aqui no canto. Ele vai vestir tranquilamente o 48, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui o modelinho do short, tá? Ele fica mais coladinho, tá bom? O GG no 48, o 48, ele fica mais coladinho, mas fica muito confortável porque ele é de algodão, tá bom? E todos eles acompanham a máscara pra olhos. Quanto que tá o conjunto, Luiz, que eu esqueci? Ó, gente, 25 reais, tá bom? E aí todos acompanham. O de calça é que é 35, né? Ó, a gente tem de calça que é 35,3%. E o vestido tá quanto? 20. Ó, gente, o vestido é 20 reais. E qualquer modelo acompanha a máscara pra olhos. Aí, Luiz, fala pra gente, tu faz envios a partir de quantas peças? Bom, nós fazemos envios a partir de 10 peças. Ônibus e correio? Ônibus. Só no ônibus, né? Ó, gente, ele envia 10 peças somente no ônibus, tá bom? Então, obrigada, tá, Luiz? Tchau! E se você gostou desse vídeo, se os conteúdos estão te ajudando, deixa aquele like e comenta um coraçãozinho aqui pra mim, por favor, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!